Mesmo corre em novos planos Meu nome é muscrito e prover essa merda se não cê tá moscando E ela me chama de gato e a cena é honrado Eu dou o queijo e eu mesmo avanço Do tempo o leste vai achando que tá fácil Menor tô atrás do ferro, já tão largando o aço Que o bonde é embaçado, nós já sabemos os seus passos Fala da minha caminhada e o seu corre é cansaço Tu não fizeram o que eu faço, tu fizeram e fez e reze Pro gatilho eu não puxava nas vezes, piedade escasso Puta lisa, gata um abraço e o maço Eu tenho um a fazeres, palmo com o desses cozido Olha o que eu faço, mas não faço o que eu digo Da sua inveja eu passei batido Salvando mais alma que seja de batismo Ei, avisa lá que nós tá bruxo E nada pode nos parar e pode anotar Hoje é um péssimo dia pra quem tentou me derrubar Eles não param de pecar Querem e não aguentam estar no meu lugar Eu já mandei avisar, sem cesso Mas nada vai faltar Mundo pesado, pode me esperar por lá Cê lembra daquele dia lá Naquele dia eu sei quem vai tá e o Zé Ra-ta-ta Mosquito Sigo matando demônios internos Me chamo de Van Hels Destruindo conventos e clérus Vivo a mesma tese De que fazer Foi meu melhor ato Eu sei Que amanhã se eu morrer Serei lembrado por alguém Mesmo me achando ninguém Vivemos conturbado no interno e externo Esbanjando o sorriso pra ninguém ser consciente do seu inferno Eu revelo e digo que todo sorriso hoje Não deixa de ser superfluo Eu me supero pra que você não me atinja com seu falso cão Cê tem tempo que a falsidade é dizer que é real E pessoa se degladiando de forma desleal Eu procuro o máximo atingir o espiritual Pois há tempo vejo que minha guerra não é carnal Então vai, pega a visão Cê se importa com seu irmão Vai, pega a visão No seu dicionário existe gratidão Vai, pega a visão Continuo o mesmo quando recebe ou não Vai, pega a visão Não é fácil me julgar, vem, seja eu então Andando no vale da sobra perdido Sem enxergar, não recebi nenhum tiro Falei a verdade, juntei inimigo Tipo kamikaze, entrei e tratrito comigo Quando digo que faço sozinho E esqueço o sentido de nós Que é meu incentivo Amigo, fui! Tá gravando, tá gravando É o pro Problema Oh, oh Ei Ah, ah Abriu a porta do inferno E não venha me falar que a gente tá no céu Porque o inferno é a terra Será que matinha existe papai noel? Pega água, peita e expulsa o demônio Me tiraram da camisa de força E eu fugi do manicônia Eu não quero paz Eu meti o pé da ONU Quer lavar roupa suja Não esquece do homo Porra, que fita é essa? Os menor de quebrada pegando na peça Passa a pinta, só não me peita Feito de aço, não aguenta que a flechão Toma conta do caminho quebrada Yo Se é povinha que não arruma nada Yeah Talarico morre pelo peso Também tá em ouvir no Tati Botei tão calma na alma Terra de inveja, luxo, perdição Vermota, senta o dedo e não perde a ação Mundo de miséria, tristeza e rancor Tô se pegando para as drogas E uma puta tem valor Vem pra tomar essa city Passa dos limites Não aceito palpite Rima de elite Aceita o convite Pega os seus dot Enfia no cu Na quebrada o bang é mais embaçado Na noite todos os gatos são partos Mente vazia, oficina do diabo Té pra assassinar com a mente dos recalcados 007 pra acabar com o super-homem 300 espartano no cassino Roiando o floro fino Derrubo o suspino Esqueça o suspino Olha o beat sorrindo Realizando o meu sonho de menino 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 Do que adianta falar Se eu não quero entender Muitos querendo ser pro Poucos DVD Do que adianta falar Se eu não quero aprender Muitos querendo ser pro Poucos DVD Poucos DVD Uh